A Operação Corta Fogo começou nesta terça-feira após uma reunião dos profissionais do Corpo de Bombeiros e profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil com o objetivo de garantir a integridade de áreas urbanas e rurais da cidade com ações de prevenção, monitoramento e combate a focos de incêndio fora do controle ou não autorizados. No ano passado, por conta da pandemia, como esse ano o início está sendo antecipado exatamente no intuito de apelar para a população para redução de fogo, principalmente na área urbana por conta das afecções respiratórias. A produção de fumaça no final da tarde tem prejudicado muito aquelas pessoas que têm problemas respiratórios e aquelas pessoas que ainda estão se recuperando da Covid. Na área rural, existe um trabalho de conscientização e de orientação na hora de fazer os aceiros o melhor horário para fazer a queimada, porque nós estamos entrando no ano mais seco dos últimos 200 anos no Brasil. A operação segue até o início da estação chuvosa, ou seja, até o final de novembro e início de dezembro. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Pedro Marinho, os casos de reincidência serão tratados conforme a legislação recomenda e a pessoa pode ser notificada. O primeiro é orientar. Em caso de reincidência, será lavrado um alto de infração de acordo com a legislação vigente. E nós vamos até o início da estação chuvosa. Começou a estação chuvosa, aí a gente encerra os trabalhos. Em todo o estado do Maranhão, a Operação Corta-Fogo de Caxias é a única mantida com recursos próprios da Prefeitura.